Bem vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixa o like. Olá meninas, bem vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a videoaula, vou ensinar a fazer essa linda sandália aqui, que a minha seguidora Aracy pediu, né? Espero que vocês gostem, tá? E vamos lá. Aqui eu coloquei no expositor de pé, só pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Mas eu vou tirar aqui, ó. Ela fica muito linda no pé mesmo, realmente. Eu já postei aí na minha página no Facebook, Chinelos Nise, no meu Instagram. É lá num ângulo melhor, quem quiser visitar lá, me seguir, tá? Tá lá à disposição. Então vamos lá, lista de materiais. Aqui é uma 37, 38 top, mas pode ser da cor que vocês quiserem. Então, gente, eu já cortei a sandália, né? Aqui esse meu meio do pé aqui, mede uns 6 cm, ó. E esse arco todo aqui, mede 22 cm pra essa numeração, tá bom? Aqui no final do vídeo, eu vou deixar uma foto com a tabela de medidas pra cada numeração, tá? Caso alguém queira ver. Então, aqui eu só cortei aqui, que o chinelo vem assim, né? Em V. Eu cortei esse lado aqui e emendei aqui. Deixei bem reto a tira e costurei aqui. E aqui, aquela outra lateral, eu fiz só uma outra costura aqui. Depois eu vou casear toda essa tira do chinelo com esse fio de corino. Aqui, ó. Também vendo, tá, menina? Esse fio de corino. Eu vendo menos quantidade, tá? 12 metros aí, tá? Vocês entram em contato aí na WhatsApp pra saber o preço, tá? Ele é fio de corino de 1 mm, tá? Aí eu vou casear depois toda a tira do chinelo com esse fio de corino. Mas quem não quiser, com fio de corino, quiser o fio acetinado vermelho, ou branco, ou da cor que vocês quiserem. Ou fita de cetim mesmo, casear. Mas pra esconder a costura, tá bom? Vocês... é... é opcional, tá? Então, eu vou usar a pérola número 8, perolada, vermelha e essa preta, pro miolinho dessa flor aqui, ó. Vou usar pérolas número 6, pérolas número 4, branca, número 4, caramelo e... Essa número 6, marronzinha, tá? Vou usar agulha, um alicate, uma tesoura. O nylon eu tô usando o 40, ó. O 40. Então, é assim, meninas. Pra montar, eu já adiantei essas duas flor mandala. Tem aí no meu canal essa flor mandala. É um dos meus primeiros vídeos, eu até tô precisando regravar ele, né? Eu vou ensinar a fazer mais uma dessa menor. Que eu fiz uma grande e duas menores aqui nessa trama, né? Aqui na maior, eu fiz igual a menor. Eu só aumentei o número das pérolas e modifiquei um pouco as cores. Aqui no meu miolo é uma 8, preta. A caramela é a mesma da menor, a número 4, caramelo. Aqui nessa central, nessa segunda fileira aqui, eu usei a vermelha, a número 6. E nas pontinhas aqui também, vermelha, a número 6. Essa maior branca é a número 10. Não, desculpa, a número 10. É, número 10 branca. E essa marronzinha aqui de fora é a número 8. E na pequena é a caramelo, né? Número 4, a preta, número 8. A branca, número 4 também. E essas vermelhas maiores é número 8, vermelha. E a das pontas, número 6 e número 4, branca. Mas essa aqui eu vou ensinar, então, vocês vão acompanhar aí o passo a passo dessa flor mandala. Vamos lá. Então, meninas, aqui, ó, fiz um círculo com 10 pérolas caramelo, né? Número 4. Pra maiorzinha eu ponho só uma mais. Eu coloco 11 aqui no miolo, nesse miolinho aqui, tá? Pra essa menorzinha aqui, eu coloquei 10. Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar uma número 4. Acho que o outro lado de cá fica melhor. Quem já estiver gostando aí, meninas, deixa o joinha, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, tá? Uma número 4. Uma 8. Ó, uma 6. Não, outra 4. Ó, 4, a 6, a 4, novamente. A 8. É que na primeira fileira ela é mais assim, tá, meninas? Mas tá certinho. É só na primeira. Essa primeira pétalazinha dessa flor mandala é assim. Depois eu vou gravar um vídeo só dela em outra cor e vou pôr aí no canal, tá? Então, assim. Vou colocar uma 4, uma 8, uma 4, uma 6, uma 4, uma 8 e uma 4. Por quê? A 6 e a central, porque ela que vai ficar aqui nessas pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Nessas pontinhas aqui de fora, eu deixei prevalecer a 6. Deixa eu ver se eu aproximando aqui. Ó, eu deixei nas pontinhas de fora a 6 marronzinhas. Então, ficando assim, ó. Na agulha, a primeira fileira. Puxo. Ó, puxei. Agora eu faço o quê? Tá saindo nessa pérola aqui, eu entrelaço nessa mesma que tá saindo. E caminho uma pra frente com a agulha. Ó. Ando nessa mesma que tá saindo, ó. E caminho uma pra frente. Deixa eu tirar o nalho do meio. Assim, dessa forma. E puxo. Onde que tiverem com dificuldade, usem o alicate, tá? Lembrando, meninas, que aqui, ó. Na configurações aqui, esses três pontinhos, tem como vocês melhorar a velocidade do vídeo. A imagem, né, também, de acordo com a internet de vocês, tá? Ficando assim. Agora, novamente, eu vou repetir, mas só até essa etapa da pérola número 6, até fechar. Ó, assim, ó. Vou colocar uma 4, uma 8, uma 4 e uma 6. Assim, dessa forma, até fechar. Colocando essas sequências, ó, essas 4 pérolas no fio, eu vou entrelaçar aqui, ó. Eu entro com a agulha dentro da 8 e dentro dessa 4. Só dessas duas. Toda vez, ó. Dentro da 4. Pô, dentro da 8 e dentro da 4. Aí, meu nalho tá saindo nessa, da base aqui, ó, marrom. Eu ando nela e uma pra frente, ó. Assim, dessa forma. E puxo. E puxo. Né, não esquece, só passar aqui, ó, dentro dessas duas aqui. Onde tiver muito apertado, vocês podem usar o alicate. E puxar. De novo. Vou colocar. Uma 4. Uma 8. Uma 4. E uma número 6. Assim, dessa forma. Toda volta vai ser isso aqui, meninas, ó. Não tem segredo, ó. Só isso. Tá vendo? Uma 4. Uma 8. Uma 4. E uma número 6. Vou entrelaçar aqui, na 8 e na 4. Aí, eu desço dentro da 8 e da 4, né? E já passo nessa 4 aqui, marronzinha da base. E ando uma pra frente, ó. Onde tá saindo meu nylon. E já ando uma pra frente. Dessa forma aqui. E puxo. E isso, eu vou fazer a volta toda. As meninas, ó. Tá vendo como já tá ficando, né? Vou fazer mais uma, ó. Uma 4. Uma 8. Outra 4. E uma número 6. Lembrando, meninas, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem aí. As combinações que vocês quiserem também. Não precisa ser idêntico aqui ao do vídeo, tá? O que eu só fiz, assim, meio colorido. Pra ficar mais fácil. Pra... Pra eu poder tá gravando aqui e vocês entenderem direitinho, ó. Passei dentro da 8, da 4. Desce onde tá saindo meu nylon aqui na base. E já andei uma pra frente. E puxo. E isso, eu vou fazer a volta todinha, ó. Já venho mostrar pra vocês. Aqui, meninas, ó. Fiz a sequência. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Né? Que eu pus 10 na base. Então, aqui vai subindo com 10 também. Só a maior que eu fiz com 11. Devido a essas pérolas centrais aqui de vez a 8, né? É a 12. Então, tem que ficar um pouquinho maior. Aqui, pra fazer essa junção, aqui, ó. Eu coloco... Tá saindo na 8, meu nylon. Desse lado, eu coloco uma 6 e entro na 8. Aqui do outro lado, desço na 4, aqui em sentido ao miolo. É que eu faço tudo diretão, assim, ó, gente. Dá uma apertadinha, que não tem problema nenhum. E já coloco a número 8 preta, né? Que eu já aproveito pra faço meu miolo aqui. Calma aí, que eu primeiro vou dar uma laçadinha aqui. Esqueci de dar uma laçadinha. É porque eu gosto de dar uma laçadinha pro fio não ficar desmanchando. Que eu... Todo meu trabalho já feito aqui em cima, né? Então, eu dou só uma laçadinha. Só pro fio não ficar dançando aqui, ó. Tá vendo? Já pegou firmeza. Lembrando que pode ser da cor que vocês quiserem. Só... Só seguir a sequência da ordem. Só muda a cor, tá? Aqui, meu nylon tá saindo aqui, ó. Coloquei uma 8. Na mesma direção reta. Eu vou dar uma outra laçadinha aqui pro lado de cá. Assim. E pronto. Puxei. Apertei. E vou sair aqui nessa 4 e nessa 8 aqui pra fora, ó. Também puxando bem. E vou dar uma laçada aqui por fora. Espero que vocês gostem dos vídeos, tá? Deixe meu joinha aí. Agora aqui, eu vou fazer a junção dessa com essa e com essa. Pra depois eu começar a puxar o restante da trama. Então, meu nylon tá saindo aqui. Eu vou posicionar ele aqui nessa pérola. Aqui. Vou sair aqui nessa 6. Também não tem direito nem avesso, viu, menina? Esse trabalho dessas flores aqui. É muito bom isso aqui que não tem direito nem avesso. Tá saindo aqui na 6. Eu vou colocar uma pérola... Vermelha. Aqui que eu vou entrelaçar nessa marronzinha aqui, ó. Entendeu? Vou colocar uma vermelha. Vou entrelaçar uma por vez. Tá saindo na marrom aqui, meu nylon. Coloquei uma vermelha. Vou entrelaçar nessa marrom aqui. Puxo. E vou colocar outra vermelha. Assim, ó. Outra vermelha. Ficando assim. Deixa eu fazer desse lado. Assim. Tava saindo aqui na marrom. Deixa eu fazer assim. Aqui na marrom, coloquei uma vermelha. Entrei na marrom de cima, coloquei outra vermelha. E vou entrelaçar nessa marrom onde tava saindo meu fio. É que meu fio já tá quase acabando, né? Ficando assim. Agora eu vou andar novamente aqui nessa vermelha. E pra não ficar esse espacinho meio vago aqui, eu vou pôr uma branca aqui no meio, ó. Não, não vou pôr branca não. Vai ficar assim mesmo. Ficando assim mesmo. Agora eu vou andar aqui por entre as pérolas. Vou dar umas laçadinhas aqui e vou esconder meu nó. Porque meu nó não tá, meu nylon não tá muito comprido pra mim vir emendar a outra aqui. Senão já aproveitava, já emendaria a outra aqui, né? Então, vou dar um nó aqui. Esconder o nó dentro da pérola. Uns dois, três nó. Ó, já dei um nó aqui, tá vendo? Já tá ficando o meu esqueletinho aqui dessa sandália, tá? E lembrando, meninas, que eu vendo essas tramas prontas. Só vocês costurarem aí em casa no chinelo, na cor que vocês quiserem. E pérolas, tá? Aos poucos eu tô vendendo materiais aí. A minha filha aí, essa descrição aí que eu deixo esse vadisap, é da minha filha que me ajuda aqui nas vendas, tá bom? Tanto das tramas como das pérolas, tá? Ó, tô escondendo meu nó pra ninguém saber onde que eu finalizei aqui minha costura, né? Aí eu pego uma agulha, corto. Vou pegar outro nylon agora pra emendar essa outra aqui. Ó, meninas, coloquei outro nylon. Agora meu nylon tá saindo na mesma direção, assim, ó, reto. Aqui nessa outra marrom aqui de cima, ó. Número seis, né? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Vou colocar uma vermelha. Vou passar dentro aqui, ó, dessa marrom aqui. Qualquer uma, tá? Você escolhe aí a que você tá de acordo com essa. Vou passar dentro da marrom e vou colocar outra vermelha. Assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, tá saindo nessa marrom de cá. Coloquei uma vermelha, entrei nessa outra marrom. E coloquei outra vermelha e vou entrelaçar nessa marrom também, onde tá saindo meu fio, ó. Nessa mesma forma é onde eu vou passar o meu nylon. Puxo e vou andar com o meu nylon nessa vermelha que eu acabei de colocar aqui da lateral, ó. Tô passando meu nylon aqui. Puxo e sempre apertando bem, tá, meninas? Como eu falo em todos os vídeos aí, capricho da gente, né? Sempre apertando bem, vou colocar uma 6 e vou entrar dentro da... Dessa 8 aqui, ó. Coloquei uma 6, vou colocar dentro dessa 8 aqui e vou passar dentro dessa 6 aqui de novo. É que eu faço isso aqui pra quando eu fazer aquela tirinha já dos lados fica mais fácil, tá? Então, ó, aperto bem, ó. Eu faço essa... Eu ponho essa 6 aqui de escanteio aqui. Coloco outras 6. E vou entrar dentro dessa 8 aqui, ó. Ó, ficando assim, tá, meninas? Ó. Fica bonitinho, né? Agora eu vou andar dentro dessa caramelo aqui. E vou vir com o meu nylon aqui, ó. Nessa direção aqui. Então, eu conto. Uma. Vou vir pra essa segunda pérola aqui, ó. Marrom. Não tem uma aqui depois? Tem a primeira que eu costurei aqui, né? Que eu fiz a junção. Ó, deixa eu aproximar. Tem essa primeira aqui, ó. Que eu fiz a junção com essa outra mão. É... Com essa... Flor gerba, né? Gerba. Né? Aí eu vou andar meu nylon nessa segunda pérola aqui, ó. Tem a primeira. Vou vir pra essa segunda aqui. É que meu fio tá desse lado, né? Deixa eu apertar bem. Qualquer um dos lados, ó. Ou nessa segunda aqui. Ou nessa segunda aqui, tá? Qualquer uma das duas tá certa, tá bom? Então, como meu nylon tá desse lado. Eu vou andar com a minha agulha. Aqui entre as pérolas. Pra vir nessa segunda pérola aqui, ó. Que é onde eu quero iniciar o meu trabalho, né? Que eu vou começar a fazer aquela trama pra cá. Ó. Tô vindo pra cá. Então, agora eu vou usar a pérola número oito. Perolada. Vou começar. Então, vou fazer aquela trama que é a cabecinha de Mickey, né? Então, eu vou colocar quatro pérolas no fio. Ó. Quatro. Número oito. Ai, desculpa, gente. E vou entrelaçar nessa oito aqui. Ó. Entrelacei. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou entrar de novo nessa marronzinha aqui. Só pra firmar e direcionar a minha trama. Que eu vou fazer ela sentido pra cá, né? Assim, dessa forma, né? Eu vou fazer o total. Vou fazer o total de sete. De sete florzinha dessa. Com a pérola número oito. Eu tô usando a perolada. Quem quiser fazer de outra cor. Marrom. Preta, né? Caramelo. Amarela. Vermelha, né? Qualquer cor. Na verdade, aqui até combinaria. Devido ao chinelo ser vermelho, né? Eu tô usando a perolada, mas a branca serviria. Preta serviria. Por causa dos detalhes aqui do miolo. Marrom, né? Todas essas cores serviria. Então, eu vou fazer o total de sete florzinhas dessas. Já fiz uma. Ó, vou fazer mais uma. Coloco duas pérolas no fio. Ó, número oito. E vou entrelaçando. Ó, entrelaço nessa aqui, onde tá saindo meu fio. Puxo. Ó, eu já fiz mais uma, né? Vou fazer o total de sete. Aqui tem duas. Vou andar com o meu nylon nessa pérola da lateral e posicionar ele nessa aqui da ponta. E continuo colocando, ó. Vou fazer sete pra cá. Vamos lá, meninas. Aqui, meninas. Fiz sete florzinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete florzinhas. Aqui pra lateral, que é essa parte, aquele arco lá do pé, né? Sete. Meu nylon, de vez eu parar com ele nessa pérola aqui. Eu parei com ela nessa aqui de cima. E vou fazer mais sete florzinhas. Aqui em sentido pra cima. Então, aqui já tem uma. Mas, mesmo assim, eu vou fazer mais sete. Então, no caso, serão oito, né? Então, coloquei três pérolas número seis. Aqui onde tá saindo meu nylon. Eu vou entrelaçar. Porque a gente tem que fazer todo esse esqueleto aqui, né? Da chinela. Da sandália. Ó. E puxo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de apertar bem, gente. Por isso que às vezes eu demoro. Assim. Ficando assim. Agora aqui, vou continuar subindo com o nylon aqui pra cima. Então, eu ando nessa aqui da lateral. Posiciono aqui nessa daqui, ó. Lembrando, meninas. Essas pérolas lindas aqui. Agora eu tô vendendo, tá? Eu junto com a minha filha. A Andresa. Vocês podem chamar aí no WhatsApp, tá? Ela tá me ajudando. Porque ela tá de licença maternidade. Tá me ajudando. Depois vai ser só eu mesma que vou tá vendendo. Eu não trabalho com estoque, tá? Então, assim, as minhas encomendam. Eu vou lá na minha distribuidora. Compro. E posto no correio aí pra vocês. Tá bom? Então, eu coloquei três oito. Entrelaço aqui, ó. Por enquanto, eu não trabalho com estoque, né? Mas quem sabe mais pra frente. De repente, eu vender bem. Eu começo a estocar em casa assim. Tá? Ó. Eu vou andar nessa oito aqui da lateral de dentro. Puxo. E vou parar nessa daqui, né? Porque eu tenho que fazer sete aqui e subindo pra cima, né? Ou descendo aí pra baixo. Que pra vocês na câmera aí. É descendo pra baixo, né? Nessa direção, ó. Fazendo tipo um L, né? Pra cá, ó. Um L. Né? Aqui tem sete. Aqui tem uma, duas, três. Vou fazer mais quatro. E já venho mostrar aqui pra vocês, ó. Meu nalho tá posicionado aqui. Nessa pontinha aqui. Quem estiver gostando aí, deixa o meu joinha aí, gente. Os comentários aí também. Meninas, agora que eu cheguei nesse L aqui, do mesmo lado, é a mesma quantidade, assim também, tá? Aqui, eu saí com o meu nylon nessa oito aqui da lateral. Vou colocar três pérolas, número oito. E que eu faço de abotoadura, tá? Essas sandálias. Tem gente que gosta de fazer aquele... Aquela... Nesse ponto aqui, quem quiser, põe aquela argolinha pra... Pra tá amarrando com a fita de setinho. Eu gosto de fazer com a abotoadura. Por quê? Porque eu acho que conforme a pessoa vai andando com aquela fita de setinho, eu acho que vai escorregando, vai desabotando toda hora. Assim, eu acho que fica mais seguro. Mas aí, é opcional, tá bom? Ó, fiz aqui. Agora, eu vou colocar uma pérola número oito. Que eu vou fazer a minha... A minha abotoadura, tá? Vou entrelaçar aqui nessa... Nessa oito aqui. Nesse sentido, ó. Aqui pra frente, né? Aliás, deixa eu apertar bem, né? Ando novamente com a agulha aqui nessa oito. Sempre apertando bem, ó. Agora, eu vou colocar uma dez... Ô, uma doze, desculpa. E uma caramelo dessa aqui que eu usei no miolinho, né? A número quatro. Uma caramelo, ó. Uma doze, uma caramelo. Puxo. Agora, eu vou voltar a minha agulha só dentro da doze. A caramelo, não. Tá? Vou entrar dentro da doze. E vou entrelaçar aqui. Nessa oito aqui de baixo. Entrelaço nessa oito. Só pra ajustar aqui, tá, gente? Vocês vão arrumando com a mão também, ó. Organizando, ajeitando, né? Ó, vou passar nessa outra oito aqui da florzinha. Tô passando nessa de cá. E vou passar aqui só pra mim poder tá dando... Como meu nylon tá pequeno, né? Ou vou subir com meu nylon pra cá. Ó, ver se dá pra fazer ao menos uma tirinha aqui, vai. Tô fazendo meu caminho das índias até... O meu nylon sair nessa pérola aqui, ó. Que é onde nós estávamos inicialmente, né? Ó, puxo. E é bom que já vai endurecendo tudo aqui, tá, meninas? Ó, meu nylon tá saindo nessa primeira pérola aqui. Só que não é nela que eu tenho que ficar, né? É nessa... Na direção de baixo aqui, ó. Então, agora, vamos começar a fazer esse lado aqui pra vocês entenderem, tá? Então, aqui, meninas, é só a minha abutuadura, tá? Depois eu vou fazer do outro lado aqui, eu faço a argolinha. Então, meu fio tá saindo aqui, ó. Nessa... Nessa pérola aqui, ó. Onde tá saindo meu nylon? Nessa pérola. Então, deixa eu mostrar. Meu nylon tá saindo aqui, ó. Nessa pérola aqui, número oito. Vou colocar uma número quatro. É, caramelo. Dessa mesma aqui, da pontinha. Uma número quatro. Vou colocar doze pérolas, número seis. Tô colocando marrom, mas pode ser da cor que vocês quiserem, tá? Tudo de uma cor só. Seis, sete, oito, nove... Dez, onze, doze. Eu quis fazer uma tirinha de cada cor, mas quem quiser fazer de uma cor só, tá? É o mesmo passo a passo. Quem quiser fazer maior essas tirinhas também, faz maior. Então, coloquei doze pérolas, meninos. Agora, eu vou entrar na minha flor de erva aqui, né? Nessa oito aqui, ó. Eu centralizo mais ou menos aqui o meio, né? Que vai ficar umas tiras pra cá. E essas pro lado de cá, né? Eu vou deixar só a vermelhinha como meu ponto de referência aqui, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou andar com o meu nylon aqui, por entre as pérolas, ó. Que legal, meninas, ó. Eu vou andar com o meu nylon por entre as pérolas, pra poder vir fazer a próxima tirinha, né? Então, aqui, bom fio comprido. Porém, o meu tá meio pequeno, né? Mas eu tô fazendo esse meu caminho das índias aqui, ó. Toda vez tem que fazer, menina, esse caminho das índias. E o bom é que vai reforçando o trabalho. Eu gosto, sabia? Eu tô fazendo com nylon 40 também, tá? Tudo com nylon 40. Ó, ficando assim, sempre apertando bem. Agora, eu vou andar com o meu nylon até aqui a próxima pérola caramelo aqui, né? Essa próxima marrom aqui. Então, eu entro dentro dessa oito, dessa seis vermelha e dessa caramelo. E a mesma coisa, né? Vou colocar uma caramelo. E agora, eu vou colocar, aqui eu coloquei, deixa eu ver, três, seis, nove, dez, onze, doze, doze. Vou colocar onze brancas. Eu diminuo uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar onze. Vou colocar onze brancas, né? E uma, número quatro, caramelo, na pontinha. Quem quiser colocar, viu, meninas? Olha bem o que eu tô falando. Quem quiser colocar, né? Quem quiser fazer de uma cor só, também, super de boa, tá? Aí, eu vou entrelaçar nessa oito aqui, ó. Da manta, na próxima sequência aqui, né? Ó, passei, ficando assim, tá vendo? Agora, eu vou andar meu nylon, aqui, nessa oito aqui da lateral, ó. Tô andando na oito da lateral, sempre apertando bem. E vou sair nessa daqui, ó. Puxo. Vou colocar, agora, uma caramelo. E vou colocar dez marrom e uma caramelo. Na pontinha, uma no começo e uma sempre no final, só pra encaixar nesses espacinhos aqui. Quem quiser pôr branca, também, pode colocar, né? Ó, vou andar nessa oito aqui da minha flor gerba. Aqui, ó, gerbera, né? Não sei como falar direito o nome dessa flor. E vou andar com o meu nylon, novamente, ó. Entre as pérolas. Até sair aqui nessa próxima caramelo. Essa aqui, número oito. Ai, caramelo, marrom, ai, gente. Tudo pra mim é a mesma cor, tá? Mas vocês não me levem a mal, tá? Tem gente que eu sei que sempre tem alguém, um ou outro que vai querer corrigir, né? Mas, ai, pra mim, caramelo, marrom. Ai, é da cor que vocês estiverem trabalhando, né? Porque não tem como eu ficar falando aqui cores exatas também. Que nem todo mundo vai querer fazer da mesma cor que eu tô fazendo aqui, né? Aqui é só uma ideia. O vídeo aqui é como eu falo pra vocês. Os meus vídeos é só uma sugestão. É só uma ideia, né? Porque, às vezes, a pessoa não precisa ir correndo comprar aquela pérola, daquela cor. Daquela numeração. Só pra fazer um trabalho, né? Vocês podem improvisar com o que vocês têm em casa. E lembrando, tá chegando o fim de ano, gente. Vamos aprender aqui comigo, aqui no meu canal. Vamos artesanar bastante aí. Fazer bastante chinelinhos. Né? Pra vender. Fim de ano tá chegando, Natal aí, ó. Os pessoal gostam muito dessas sandálias pra fim de ano. Né? Pra inovar aí, com as amigas, né? Com uma peça única, né? Que é artesanato. É exclusivo, né? É único, né? Todo mundo que tem um chinelo lindo, maravilhoso, desse nos pés. Feito pelas nossas mãos, né? Aqui eu vou pegar outro fio já. Aqui, peguei outro fio. Tá saindo nessa outra pérola número oito. A mesma coisa, eu vou pôr um caramelo, uma marronzinha número quatro. E vou pôr, novamente, também, dez pérolas número seis branca. Por que aqui embaixo eu vou afinando, gente? Porque aqui embaixo é onde o pé é mais fininho, eu acho aqui, né? Então, aqui, como abraça mais o tornozelo, eu ponho sempre um pouco a mais, tá bom? Então, tem dez pérolas brancas, número seis, e uma caramela aqui, ó, o marrom, número quatro. Tá? Puxei, ó. E vou entrelaçar nessa número oito aqui da minha flor gérbara, né? Eu vou acompanhando o desenho da flor, tá, meninas? Aqui, ó, o desenho da flor. Eu vou andar aqui nessa próxima pérola número seis vermelha da minha flor gérbara. Vou andar nessa doze e nessa seis vermelha aqui do centro, né? Vou passar aqui no meu miolinho, novamente. É que tem que passar com muito cuidado, né? Que essas pérolas também passam muito na e não começam a quebrar, né? Então, tudo com cuidado, usam alicate. Onde vocês tiverem dúvida, vocês pausam. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos da minha filha, que tá me ajudando a vender materiais. Tem o WhatsApp aqui do canal, tá bom? Eu também ajudo, podem me chamar aí, no que eu puder auxiliar, tá bom? Ó, e vou sair nessa última, que essa já é a última, né? A sequência da marrom. Depois só aqui eu vou sair com uma branca e acabou. Então, aqui eu vou andar nessa marronzinha aqui. Número oito, ó. Vou pôr a caramelo. E vou pôr a sequência das marrões. Onze marrom. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze marrom e uma caramelo, ó. E uma caramelo na ponta. Coloquei o onze. Puxando assim. Agora eu vou andar nessa oito de cá, ó. Nessa daqui. E vou fazer a última fileira já desse lado, que é branca. Então, vou andar meu nylon aqui. É que eu quis acompanhar todos esses espacinhos do final, pra não deixar esse buraco aqui, meninas. Eu fiz mais uma, com tudo branco. Então, tá saindo nesse espacinho aqui, ó. Vou colocar uma caramelo. Número quatro. E vou colocar... E vou colocar doze branca. Ó. Uma, duas, três... Quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze, branca e uma caramelo. Lembrando, meninas, que o mesmo jeito que eu tô fazendo esse lado, eu vou fazer o de cá. A única diferença que eu vou fazer aqui é uma florzinha a mais aqui e a argolinha pra fazer a botuadura. Ó, fiz assim. Vou entrar nessa branca aqui. Lembra quando eu fiz a junção, eu coloquei essa branca? Então, eu coloquei essa branca devido a isso, tá? Tá explicado aqui, né? Agora, eu vou andar aqui nessa oito. Vou andar nessa marrom aqui da minha flor gérbara. Ó, sempre apertando bem, meninas. Não precisa ter medo, tá? Sempre apertando bem. Vou andar agora aqui nessa oito daqui, que eu vou vir pra essa pérola aqui, ó. Agora, eu vou fazer essa mesma trama que eu fiz aqui, né? Eu vou vir aqui pro outro lado. Pra ficar tudo igualzinho, né? Ó. Tô andando aqui. Vou posicionar o meu nylon. Nessa, vocês aqui. Primeiro, antes de começar, eu dou uma medidinha, tá? Ó. Vamos medir primeiro, né? Pra ver se não vai ficar nada desigual, ó. Tá vendo? Aqui depois eu vou casear, vou costurar aqui. Pipipi, pipipi, bonitinho. Aqui também. Então, aqui... Deixa eu olhar uma coisa. Aqui, acho que eu vim nessa de cá, hein? Tudo é questão de jeito. Acho que eu vou andar uma mais pra baixo aqui, desse lado aqui. Só pra não ficar... Que nunca combina as direções muito, gente. Porque tem um lado que é mais fino do pé, tem um lado que é mais grosso, né? Mas a quantidade é a mesma coisa. Tanto que eu vou virar a minha trama assim, ó. Pra vocês verificarem aí que eu não tô mentindo, ó. Ó. Mesma coisa. Por exemplo... Por exemplo, eu já tivesse feito, ó. Esse lado ia tá assim. Vamos ficar sem o de cá agora. Vou colocar quatro pérolas agora no fio. Ó. Uma, duas... Três... Quatro pérolas. Pérolas. Número oito no fio. Né? Vou entrelaçar. Ó. Nessa daqui, ó. Nessa primeira. Número oito. E puxo. Ó. Formando a próxima florzinha aqui da sequência do lado de cá. Vou fazer sete pra cá também, tá, meninas? Ó. Vou entrelaçar agora aqui nessa marronzinha onde tá saindo o meu fio, né? Da flor gérbera. Ó. Puxei. Ficando assim. E vamos fazer nossos caminhos das índias aqui. Que tem que andar com agulha por entre as pérolas. Pra pegar firmeza, tá, meninas? Ó. Vou andar mais uma vez aqui. Vou andar pra cá. E onde pega firmeza mesmo, vai ser depois quando eu costurar. Na sandália, né? Daí a gente vai arrumando com a mão. Vai arrumando com a costura, né? Pra ficar tudo bonitinho. Ó. Vou sair nessa daqui. E agora? Vou colocar três pérolas. Número oito. Perolada. Ó. Três. Entrelaço assim, ó. Puxo. Ó. Ficando assim. Tá vendo? Duas florzinhas. Vou andar com o meu nylon até aqui, né? Pra continuar fazendo. Ó. Já fiz duas. Então, meninas, vou fazer o total de sete pra cá. Aqui, meninas, já tô iniciando do lado de cá, ó. Já fiz sete. Vou subir o sete aqui pra cima. E vou fazer as tirinhas igual esse lado. Então, essa parte eu já não vou poder mostrar. Venho só mostrar fazendo a argolinha aqui. Tá? Pra vocês... Pro vídeo não ficar muito comprido. Então, agora nessa ponta aqui, ó. Eu fiz já... Ó. Eu fiz três florzinhas a mais. Vou fazer quatro. Porém, eu vou intercalar com a número seis, ó. Vou colocar uma oito, uma seis e uma oito. Porque aqui, agora eu vou fazer aquela argolinha pra fazer a botuadura. Então, ó. Tá vendo? Agora eu vou andar com o meu nylon aqui nessa número seis. E vou colocar... É... Deixa eu ver quantas pérolas seis eu coloquei na outra. Tem que fazer tudo igualzinho. Sete pérolas número seis agora no fio. Vou colocar... Sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Lembrando, meninas, que essa argolinha, quem quiser fazer dos dois lados, pra botuar com uma fita de cetim, ou uma tira de corino, também pode ser, tá? Ó. Coloquei sete pérolas. Vou entrelaçar nessa número seis que eu coloquei aqui. Ó. Formando essa argolinha, tá? Quem quiser, pode fazer essa argolinha tanto nessa ponta, como nessa, pra fazer aquela amarração, tá? Aí, aqui, eu faço o quê? Eu vou andar novamente com o meu nylon dentro de todas as pérolas novamente, só pra reforçar o meu trabalho aqui, né? Pra evitar um... A cliente tá com... Dá um tropeço aí na rua, desmanchar tudo, né? Então, é melhor reforçar. Ó. Andei com o nylon novamente, dentro de todas elas novamente. Sempre apertando bem. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Sempre apertando bem. Vou dar só uma laçadinha aqui. Aqui, ó. Dei só uma laçadinha. Puxo. E vou andar agora até aqui, pra fazer essas tirinhas aqui desse lado. Então, vou andar com a minha agulha entre as pérolas, até sair nessa aqui. E vou fazer minhas... Mesmo tanto que eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse, como eu já havia dito pra vocês. E já venho mostrar pra vocês. Pronto, meninas. Tô andando só com a agulha entre as pérolas, né? Só pra sair aqui. É que eu quero andar só pra vocês verem ali. Eu vou ensinar vocês a costurar no chinelo. Já tô caseando a tira do chinelo ali com o fio de corino. Mas pode ser com o fio acetinado. Por um da preferência aí de vocês. Tá? Só não vou casear junto com vocês, pro vídeo não ficar muito comprido. Que as meninas... Não gostam de perder tempo, né? Com o vídeo muito comprido. Tem meninas aí que não gostam. Então... Ah, espera aí. Que aqui eu vou sair com o meu nylon nessa de cá, ó. Nessa aqui de baixo. Então, aqui... Ó, nessa aqui que meu nylon tem que sair. Agora eu vou colocar assim, ó. Uma caramelo. E vou colocar... Doze marrom. Mesmo igual o outro lado. E vou entrar nessa marrom aqui, tá? Nessa marrom aqui. Depois nessa, 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 nessa. E nessa branca aqui. Então, vamos lá? Aqui, né? Já tô com a minha tira caseada. Como eu falei pra vocês, eu casei com esse fio de corino. Tá? Mas quem quiser casear com outra cor, outra coisa. Fita de cetim, fio acetinado. Aí é opcional. Quem quiser casear também ou não. Essa parte aqui, ó. Vai ficar aqui em cima da tira do chinelo. Né? E essa aqui, maiorzinha aqui. Que vai ficar... Aqui, ó. Nesse... Nesse meinho aqui, né? Do chinelo. É que a gente tem que sempre tá arrumando bem, meninas. Ó, meu nylon tá aqui embaixo. Então, a gente... Sabe? Posicionar bem aqui no chinelo. Sempre arrumando, ajeitando. Aqui, essa parte da costura é tudo questão de jeito, tá, gente? Cada um tem seu jeito de costurar, seu jeito de arrumar seu trabalho, né? Não sou eu aqui que vou falar o que é o certo ou o errado aqui pra vocês. Tá? Mas aqui é só uma ideia, tá? De como que eu fiz. A Aracia aí, a minha amiga aí, me pediu esse vídeo. Tô fazendo pra agradar ela. E a vocês também, tá? Vocês fazerem aí vender muito. Tá chegando o fim de ano aí, meninas. Mas vamos estocar aí material, chinelo, vamos fazer... Vamos fazer nossos trabalhos, né? E vender muito. Deixar as meias tudo com os pés bonitos. Cheio de chinelo havaiana decorado. Por nós, né? Com muito amor e carinho. Aqui, ó. Tô costurando por essa pérola número seis aqui. Na pontinha pra firmar. Né? Agora aqui eu vou firmar, acho que essa oito aqui. Então, eu faço o que? Eu ando com a minha agulha, ó. Entre as pérolas. Eu não costuro todas a risca e faca, menina. E eu não tô pegando a borracha do chinelo, tá, meninas? Eu tô costurando mais... É... Pegando a pontinha aqui, ó. Do fio acetinado. Vocês esculpem aí algum barulho, gente. Tá? Eu como eu moro num cômodo só. É cozinha, é quarto, é sala. É tudo num cômodo só. Ó. Tô enfiando aqui. E tô costurando. Ó. Só até firmar, ó. Tô passando a agulha dentro da preta, número oito. E vocês vão costurando, vão arrumando, né? No chinelo. Tudo como eu falei pra vocês, é questão de jeitinho, ó. Vocês vão arrumando. Pra ficar bem alinhadinho. Ó. Volto com a agulha aqui pra cá. Vou dando meus pontinhos miudinhos. E é isso, meninas. Eu vou costurando aqui. Prendendo de acordo aqui onde eu acho que tá seguro, que tá certo, que tá legal. Só lembrando que eu centralizo bem, tá? E também, quem tiver gostando dos meus vídeos aí, deixa o joinha, compartilhem, comentem. Aqui nesse WhatsApp aqui, ó. WhatsApp do canal Chinelos Nise. É onde vocês podem tá adquirindo os materiais aqui dessa videoaula. Ou vocês podem também estarem mandando indicações de vídeo. Algum vídeo que vocês querem que eu faça aqui no canal. Como a Araci pediu esse aqui, tá bom? E trabalho que vocês fazem através da videoaula. Quem quiser mostrar, postar aí pra mim ver. Eu gosto muito de ver, vou ser sincera. É muito gratificante, né? Vendo um trabalho seu, sendo reconhecido. Outras pessoas fazendo, aprendendo, né? Com o que você ensina, que eu ensino com carinho, com amor aqui pra vocês, tá? E deixe meu joinha aí. Compartilhem, menina. A única coisa que eu peço pra vocês é isso. Compartilhar os vídeos do canal. Ajudar o meu canal tá crescendo. Pra outras pessoas também estarem aprendendo comigo. Né? Outras também estarem aprendendo comigo. Às vezes você não gostou dessa videoaula aqui. A sua amiga aí que faz também artesanato pode gostar. Pode tá à procura dessa aula aqui. Entendeu? Então, quem puder fazer essa corrente do bem, como eu sempre falo aí nos meus vídeos, né? Quem puder fazer a ponte, a corrente do bem. Eu sou eternamente grata, tá bom? Às vezes o que não é bom pra gente, é bom pra outros, né? Outras pessoas podem tá gostando do vídeo. Podem gostar do jeito de eu ensinar, né? Eu ensino com muito carinho aqui pra vocês, ó. Tô subindo aqui. Já tô chegando aqui no meio. Daí eu vou mostrar que eu vou costurar uma lateral. E vocês costurem a outra, tá? Pra não ficar muito... Muito comprido o meu vídeo. Ó. Na minha página do Face tem esse chinelo também em outra cor. Acho que é bem abertura da minha... Da minha página do Facebook, eu acho que... Um dos primeiros chinelos que tem lá na abertura é esse aqui. Que eu fiz em uma outra cor. Porém, eu não tinha gravado o vídeo. Que naquela época eu não tinha um canal. Né? No YouTube. E agora... Como a Aracy me pediu esse modelo, eu resolvi gravar. Vende bem esse modelo, tá, meninas? E assim, quem não quiser pôr essa traminha aqui, essa flor... Pode ser essa cabecinha de Mickey aqui também. E fazer um zigue-zague aqui, tá? Aqui eu fiz com três flores, mas vocês podem fazer com menas. Ó, vou vir pro lado de cá. Ó, vou prender essa. Vou prender até aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando muito linda essa sandália. Eu experimentei no meu pé. Gostei muito. Tá, meninas? Agora eu vou costurar essa parte aqui e essa de cá. Deixa eu costurar só um pedaço dessa aqui. Só pra quem é novato aí, não sabe costurar. Lembrando que também, quem é novato aí, se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra receber notificações. Toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Ó, tô passando a agulha dentro da pérola número oito. Tô descendo a agulha aqui, ó. Só no fio eu tô passando, no fio de corina. Não tô descendo com a agulha na borracha do chinelo. Tá? Vou passar mais uma vez, só pra firmar bem essa. Aqui, apertei bem. Agora eu vou andar dentro dessa pérola número oito aqui, da lateral. Vou passar nessa outra oito aqui. Ó, e vou entrar com a agulha novamente, ó. Só a pontinha do fio de corina que eu tô pegando, tá? Vou passar novamente nessa número oito aqui da lateral. Ó, puxo. Vou passar nessa outra oito aqui, ó. E assim eu vou costurar a tira toda, ó. Conversando com vocês, rapidinho, né? Ó, vou pegar aqui só a pontinha do fio de corina. Só pra firmar essa pérola número oito que eu passei a agulha. Passo na outra do lado, entro na oito. Pego a pontinha, ó, do fio de corina. Vou vir pra cá, ó. Puxo pra cá. Ando nessa da lateral. Passo dentro dessa oito. Pego um pedacinho do fio de corina. Tá? Espero que vocês estejam gostando da videoaula. Puxo. Passo aqui nessa oito da lateral. Passo nessa oito aqui. E assim, ó. Tô costurando até o final, ó. Tá vendo? Ele vai pegando firmeza. Conforme você vai costurando, vai ajeitando com a mão, vai arrumando, né? O trabalho vai pegando forma. Ó, puxo aqui. Puxo aqui. Ando nessa oito aqui. E passo nessa de cá. Nesses pontinhos aqui, minas, eu coloquei umas pérolas número quatro preta. Vou colocar aqui pra vocês verem também, tá? Ó, puxei. Agora, ando nessa oito aqui. E essa é minha última aqui, ó. Da ponta. Puxo. E vou prender aqui. Ó, vou prender. Ando nela novamente. Puxo. E vou passar mais uma vez só pra reforçar, devido ser a última, né? Puxo. E saio com a minha agulha aqui, ó. Nessa oito. Agora, eu vou pegar a pérola número quatro. Então, agora eu vou colocar uma pérola número quatro na agulha. Isso aqui também é opcional, tá, gente? Ó, só pra fazer isso, ó. Tá saindo desse lado, ó, meu fio. Coloquei uma quatro. Coloquei uma quatro, venho pra cá. Entro nessa oito aqui do meio. Coloco uma quatro. Meu fio tá saindo do lado de lá. Na direita, entro na esquerda aqui, nessa próxima oito. Ó, já vai se encaixando lá, ó. Coloco uma quatro. Tá saindo de cá, ó, meu fio. E eu entro do lado ao contrário, nessa oito centrais. Eu vou só entrelaçando, ó. Ela já vai se encaixando. Automaticamente, lá no buraquinho, onde que ela tem que ficar. Aí, também é opcional. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. E se quiserem, também. Eu tô colocando porque, como eu coloquei na outra, quem quiser casear essas pérolas número oito aqui, também fica bonito, tá? É que eu não quis incrementar tanto. Mas dá pra incrementar mais. Ó. Opa. Vou colocando a quatro e vou... Ó, e vou entrelaçando. Ela já se encaixa aqui no buraquinho. Só puxar. Não tem sofrência, ó. Coloquei uma quatro. Entrelaço. E puxo. E vou puxando. Vou colocar a outra quatro. Entrelaço aqui nessa oito. E puxo. Agora, meninas, eu vou costurar, né? A trama, a outra tira. Ó. Tá vendo como já ficou esse lado? Já tá costuradinho, tudo firme. Vou andar com a minha agulha. Entre as pérolas aqui. Até sair desse outro lado aqui. E vou vir costurar esse outro lado. Tá? Então, eu já vim mostrar aqui pra vocês costurado. Aqui, meninas, ó. Já costurei. Ó, como ficou. Linda, né? Agora, vamos colocar no chinelo. Pega aqui essa parte do meio. Enfio aqui. Eu gosto de fazer essas sandálias nos chinelos top, tá? Mas quem quiser fazer no slim aí, no que tiver, tá? Lembrando que aqui é só uma sugestão. Pode ser da cor que vocês quiserem aí. Tá? Não precisa ser vermelho. Não precisa ser essas cores de pérolas. Não precisa ser top. Não precisa nada do que eu tô falando aqui. A ideia é só a trama, tá? Só a trama. E vocês darem um joinha aí no meu vídeo. Compartilharem. Comentarem aí o que vocês acharam. Tá? Lembrando que esse meinho aqui, quem não quiser pôr essa alta flor, pode ser essa florzinha aqui. Quem quiser casear essa florzinha e a outra. Vou pegar meu expositor aqui de pé. Quem não tiver expositor de pé, pode pôr um copo aqui, ó. Põe um copo aqui, né? Veja como ficou. Aqui, a minha botuadura, ó. Eu gosto de fazer ela. Que eu enfio aqui, ó. Fica super show. Super 10. Opa, até que eu abriu. Mas é que eu acho que eu peguei o número da pérola errado aqui. Mas tudo bem. Aí, ó. Como ficou. Opa. Aí, como ficou os dois pés. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Até a próxima. E quem gostou aí, deixa o joinha. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem, meninas. Comentem. Vale a pena fazer e vender aí, fim de ano, tá? Vamos explorar aí a criatividade, o artesanato. Muito obrigada. Quem ficou comigo até agora aqui. Um beijão. Até a próxima videoaula.